Tchau Brasil com Eliana e Samuel cantando Olhando nos seus olhos dá pra perceber Que você não é feliz Seu olhar é quem me diz Que na sua vida está faltando amor Seu sorriso triste não dá pra esconder Dá a dó de ver tristeza com beleza nunca combinou Eu também sou infeliz assim paixão Alguma coisa triste tenho aqui no coração Quem sabe a gente juntos possa um dia De doar tristezas, fazer uma alegria Eu sei que de repente você pode achar Que não dá, que não dá Mas o tempo vai diminuir Quando na vida está faltando amor Alguma coisa tem que se fazer E é com você que vou pintar a vida de uma nova cor Sem temor, amor, me deu sua mão Nessa estrada onde vamos não tem solidão E o brilho dos seus olhos pode ser depois Duas estrelas na noite de nós dois Sem temor, amor, me deu sua mão Sem temor, amor, me deu sua mão Sem temor, amor, me deu sua mão Nessa estrada onde vamos não tem solidão E o brilho dos seus olhos pode ser depois Duas estrelas na noite de nós dois Sem temor, amor, me deu sua mão Sem temor, amor, me deu sua mão Sem temor, amor, me deu sua mão Sem temor, amor, me deu sua mão